A gastroenterologia é uma das áreas mais amplas da medicina interna. A gente tem diversas áreas de atuação, desde a gastroenterologia clínica, as doenças da motilidade, as doenças hepáticas, as doenças intestinais. A gente tem a endoscopia, a colonoscopia, métodos endoscópicos, que vem evoluindo junto com a tecnologia. Quanto mais a tecnologia avança, mais esses métodos vêm se aperfeiçoando, a inteligência artificial vem chegando, esses métodos têm absorvido o conteúdo da inteligência artificial. O mercado gastroenterologista é um mercado muito bom, muito atrativo, é uma grande especialidade a ser pensada. Se você é médico e quer fazer uma pós-graduação em gastroenterologia, inscreva-se para o evento de lançamento do Instituto de Medicina da Faculdade Mar Atlântico. Será nos dias 22, 23 e 25 de julho, às 20 horas. Eu sou Márcio Carvalho, membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia e médico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Serei coordenador da pós-graduação em gastroenterologia no Instituto de Medicina Mar Atlântico. Mácio Carvalho, membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia no Instituto de Medicina Mar Atlântico. Mácio Carvalho, membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia no Instituto de Medicina Mar Atlântico.